Hoje eu estou mais uma vez aqui na Nord Sportwagen, a loja secreta de esportivos aqui de Floripa, para mostrar para vocês alguns carros bem especiais, como por exemplo, uma M3 que tem apenas duas unidades no país e uma Galhara que tem apenas sete unidades. Então se prepara, que depois da vinheta, esse vídeo promete. Isso aí time, conforme eu falei para vocês, hoje nós estamos mais uma vez aqui na Nord Sportwagen. A loja secreta de Florianópolis que tem esse estoque incrível que vocês estão vendo de esportivos. Eu brinco que ela é uma loja secreta porque ela é uma loja sem vitrine, uma loja que só atende com hora marcada. Eles meio que inauguraram esse tipo de loja aqui no Brasil, que está se tornando cada vez mais comum. Mas meu amigo, dá uma olhada como é que está o estoque da Nord no dia de hoje. Olha a quantidade de carro especial. A gente tem dois monstros manuais por aqui, tem uma M3 que tem apenas duas unidades no país e uma Galhardo edição especial que tem apenas sete unidades no país e duzentas e cinquenta no mundo. Mas eu vou começar lá no canto. Vou começar com o carro manual, porque a gente tem aqui o 911 Carrera T Manuka. Esse carro aqui eu já mostrei para vocês outras vezes, mas toda vez que eu começo a filmar perto dele eu tenho que mostrar. Afinal, a gente está falando de um carro muito especial. Um dos poucos 911 manuais que a gente tem no país. E essa unidade configurada aqui no amarelo não tem como não gostar, né? O Carrera T era uma versão, entre aspas, especial do 911 dessa geração aqui, da geração 991.2, ou seja, a geração pré-2018, que tinha mais foco em tocada. Por isso, ele tem a opção do câmbio manual, que no 911 Carrera tradicional, essa opção não estava disponível no país. Por isso, a gente tem, olha só, o câmbio manual. O carro está um pouco bagunçado aqui, porque o dono da Norte Sport vai estar usando. Esse carro aqui faz parte da coleção pessoal dele. Ele é Porscheiro, né, cara? Porque também faz parte da coleção pessoal dele o GT3 azulzinho, que eu sempre mostro para vocês, que está por aqui também. Depois a gente dá mais uma namorada nele. E também comprou um brinquedinho aí, novo, que eu estou louco para mostrar para vocês. Um brinquedinho que tem quatro unidades no país e que também é manual. Dá para ver que ele gosta, né? Tem até o adesivinho aqui, ó, da Sociedade de Preservação do Câmbio Manual. Uma curiosidade é que eles fazem o adesivo com o mesmo desenho de marcha que tem no câmbio do carro. Então, se vocês olharem, o adesivo aqui é o mesmo desenho do câmbio. Olha só, olha que legal. Exatamente o mesmo desenho. Massa, né? Como eu disse, um carro que eu já mostrei para vocês outras vezes, mas que eu gosto de mostrar porque é especial. São pouquíssimos 911 manuais que a gente tem no país. Do lado, a gente vai para um 718 Boxster. Aqui numa cor que eu acho animal, essa cor chama Graffiti Blue. Olha como ele é um tom de azul bonito. Uma cor que não faz parte do catálogo atual da Porsche, mas nessa época aqui era possível configurar. De verdade. É um belíssimo tom de azul, hein? Fala sério. Olha só. Bonito o carro. Assim como é um belíssimo tom de azul, essa Z4M aqui. Essa Z4M, cara, é essencialmente uma M3 da geração E36, conversível e com câmbio manual. A M3 também tinha a opção de câmbio manual nessa época, né, cara? Mas, mano, olha só. Um carro bonito desse jeito, conversível, seis cilindros e com câmbio manual é a minha definição de BMW perfeita. Ainda mais uma unidade configurada numa cor que nem essa. Olha isso. Olha que tom de azul espetacular. Tá colorido o negócio aqui, hein? Azul, Graffiti Blue e amarelo. Mas, mano, olha que lindo o tom de azul dessa Z4M. Olha só. Isso aqui foi meio que um delírio da BMW na época. Essa história de equipar os motores da M3 na Z4. Eu acho animal. Acho uma pena que é algo que ultimamente não tem mais acontecido. Eu acho esse visual muito acertado até hoje. Olha que esse carro continua maravilhoso. E é evidente que eu vou mostrar pra vocês o interior, né? Porque se é câmbio manual, a gente tem que dar uma namorada no câmbio. Manuca. Olha aí. O câmbio manual da Mzinha aqui. Olha que coisa linda. E eu gosto bastante do volante dessa época da BMW. Olha que visual, velho. Eu gosto desse carro. Eu gosto de verdade. Se eu tivesse uma coleção de M's, era um carro que eu queria ter nessa coleção. A gente vai pra um Audi TT aqui. Olha só. TTzinho. Do lado, um Mini JCW. Também um carro que eu gosto muito, muito, muito. Talvez ainda tenha um. Mustangão por aqui. Olha só. Essa aqui é a versão GT. E essa aqui é a versão Mach 1. Olha aí. O GT foi o primeiro Mustang que chegou no Brasil oficialmente. E o Mach 1, ele é a última versão que veio desse carro. A Mach 1 é como se fosse uma versão especial, que ela é um amálgama, uma mistura de várias versões do Mustang que a gente tem em especial lá fora, né? Porque aqui pro Brasil a gente só teve a GT, a Black Shadow e a Mach 1. Mas lá fora eles têm, por exemplo, a versão GT500. E esse carro empresta o difusor traseiro da versão GT500. Tá meio apertado aqui, mas eu quero mostrar pra vocês que o difusor é bem mais agressivo. Olha só. Além disso, ele tem alguns detalhes da versão 350 e tem também alguns detalhes exclusivos da versão Mach 1. Olha que legal. Eu gosto bastante desse detalhe que ele tem aqui na soleira, escrito Mach 1. Detalhezinho dos bancos, olha só, em couro, com essa fitinha no laranja. E gosto bastante do visual, ainda mais nessa cor aqui. A gente tem um nessa cor, nesse... Que é a cor da moda, né? Que toda marca meio que tem essa cor como se fosse... Como se fosse um giz da Porsche, né? Isso meio que se espalhou pra todas as marcas. Mas acho que no Mach 1 em especial fica legal, porque ele tem esses grafismos, olha só. O preto, com cinza e laranja. Acho um visual bem, bem legal desse carro. Bonito, hein? Essa unidade tá bem bonita. O cara colocou PPF, PPF Black, alguns pontos que ficaram Black Piano. O carro tá um pouquinho mais baixinho, porque tem mola. Olha só, que bonito que tá esse carro, cara. Linda, linda, linda unidade. A gente vai numa Macan, aqui no canto. Olha só. E aqui no centro, a gente tem uma M3 geração especial. Uma de apenas 500 no mundo e duas, cara. Duas unidades no país. Isso mesmo, essa aqui é uma de duas no país. E ela tem um opcional que torna ela única. Ela é a única dessa versão aqui, com freio de cerâmica. Mas o que é essa versão? Essa versão se chama 30 Yarré. Na verdade, eu deveria falar o 30 em alemão, né? Mas eu não vou me arriscar a fazer isso. Ela é uma edição especial da M3, feita pra comemorar os 30 anos do lançamento da M3. E ela toma como inspiração a versão mais bruta da M3 original. Toma como inspiração a versão Evo. Por isso, ela tem esse tom de azul puxado que o roxo, que era exclusivo dessa versão. Da versão mais bruta da M3 original, da M3 geração E30. Ela tem esse design de rodas, que também é inspirado pelo design de rodas da primeira geração da M3. Eu vou agora filmar ela assim, colocar uma foto do carro que eu tô falando, tirar pra vocês compararem como ela é realmente bem, bem, bem inspirada. A gente tem a escrita aqui na lateral, 30 Yarré M3, 30 Aniversário M3, uma tradução, né? Uma tradução do alemão. Essa cor veio exclusivamente nessa versão especial do carro, olha só. E olha o que fica bonito, hein? No interior a gente também tem vários detalhes exclusivos nessa versão. A gente tem a soleira com a escrita 30 Yarré M3, olha só. Tem os bancos com os detalhes em azul, também bordado aqui no banco o 30 Yarré M3. O símbolo da M, como é tradicional, ela vem com opcional em fibra de carbono, no console central, olha só. As costuras em azul pelo painel e a tradicional costura M aqui no volante. Olha aí. Baita visual, hein? Fala sério. Esse tom de azul puxado para o roxo mesmo é simplesmente espetacular. Eu gosto muito, gosto muito mesmo. Olha só. Aqui desse lado a gente tem também a escrita 30 Yarré M3, uma de 500, olha só. Uma de 500 no mundo e, como eu disse, apenas duas unidades no país. É um carro raríssimo, raríssimo. E é bonito, hein? Fala sério. Olha o que a bicha é bonita. A gente passa aqui para o fundo. Aqui atrás está, olha só, o GT3, azulzinho. O outro carro que faz parte da frota da nossa Sportwagen. O que eu apelidei carinhosamente de blue, claro, uma homenagem à placa do carro, que é o GT3 na cor PTS Golf Blue. Para mim, o GT3 é essa geração mais bonito do país. Outro carro que também já mostrei para vocês várias vezes. E para finalizar, a gente tem aqui, olha só, uma Lamborghini Galhardo, que também, deixa eu só fechar aqui para ficar mais bonita a cena com a Galhardo. Enquanto isso vai namorando o GT3 aí. Bonito o GT3, hein? Está um barulhinho de fundo porque estão lavando um carro aqui atrás. Mas olha só, que coisa linda essa Galhardo. O que acontece, cara? Existe uma figura muito icônica dentro da Lamborghini, que é o Valentino Balboni. O Valentino Balboni, durante 40 anos, foi piloto de testes da Lamborghini. Quando chegou a hora do Balboni se aposentar, a Lamborghini se ofereceu para fazer uma edição especial do seu esportivo da época, da Galhardo, justamente para homenagear a história do Balboni. E ele fez, reza a lenda, dois pedidos quando a Lamborghini passou a desenvolver essa versão especial. O carro teria que ser tração traseira, o que hoje não parece um pedido tão ousado para a Lamborghini, mas na época era, porque fazia anos que a Lamborghini não produzia um carro com tração traseira. Desde a Diablo, nos anos 90, a Lamborghini não produzia um carro com tração traseira. E o segundo pedido foi, tem que ter opção de câmbio manual. O que nas Mark II não era algo que acontecia. As Mark I, a gente ainda tem algumas opções de câmbio manual, mas na Mark II, essa opção é muito mais rara. E foi justamente o que a Lamborghini fez. Ela concedeu os dois pedidos. Fez essa versão especial, que chama Valentino Balboni, limitou ela a 250 unidades do mundo, e a fez tração traseira e com a opção de câmbio manual. Infelizmente, no Brasil, a gente não tem nenhuma unidade com câmbio manual. Todas elas são automáticas. A gente tem 7 unidades desse carro do país, 250 no mundo e 7 do Brasil. E apenas duas são no spec do lançamento, são nesse spec aqui, no laranja. Ou seja, a gente tem um carro que tem apenas 2 unidades no país, nessa configuração, 7 no total e 250 unidades no mundo. A Lamborghini Gallardo Valentino Balboni. Inclusive, se a gente olhar aqui, olha só a plaquinha, a gente tem escrita LP 550-2, Valentino Balboni, edicione limitada 250 unidades. 550 faz referência à potência que o carro tem. Aqui o V10 gera 550 cavalos. O traço 2 faz referência à tração, no caso, tração traseira. Quando é traço 4, tração integral. Mas, como eu disse, o fato desse carro aqui ser tração traseira é muito relevante, porque é algo que não acontecia desde a diálogo. Mas, mano, vai dizer que essa aqui não é uma das galhadas mais bonitas que a gente tem. Entre todas. Entre todas. Eu acho uma das versões especiais mais acertadas, ainda mais por ser tração traseira e câmbio manual. E essa unidade que está aqui na configuração do lançamento, diz que o Balboni também teve bastante input em como seria o visual do carro. Para mim, está simplesmente matador. Esse laranja, com essa faixinha no branco, só com uma fitinha no dourado, e aqui atrás com os detalhes em black piano, para mim, é simplesmente matador. Olha só. Além disso, o Balboni também pediu para esse carro estar lotado de fibra de carbono. Então, a gente tem no interior o uso extenso de fibra de carbono. Olha só. Como aqui no pegador e no console central. E a gente tem uma configuração aqui no preto, com os detalhes em branco. Olha só. Vai dizer que não é uma senhora configuração. Olha que coisa linda. A escrita galhar na soleira aqui. E eu vou pressionar aqui atrás, se vocês conseguem ver através, para também a gente poder namorar um pouquinho do motor. Um pouquinho do V10 aspirado, de como eu disse, 550 cavalos, e com a capa aqui toda em fibra de carbono. Olha que visual desse V10, cara. Olha isso. Meu amigo, que carro animal, hein? Não é, não é todo dia que a gente tem um V10 com tração traseira. Ainda mais na Lamborghini, porque a Lamborghini tradicionalmente faz mais carros com tração integral. Mas diz aí, é ou não é de chorar o spec desse carro e o fato dele ser tração traseira. O homem tinha bom gosto, velho. O homem tinha, não. Ainda tem, né? Que o Balboni ainda é vivo. Mas o homem tem, o homem tem bom gosto, cara. Olha o que é essa versão especial. Uma versão super digna para comemorar o fim da passagem do Balboni pela Lamborghini. Na verdade, reza a lenda também que ele se aposentou porque existe uma legislação na Itália que o cara não pode trabalhar mais de 40 anos numa mesma empresa. Então ele meio que foi forçado a se aposentar, depois passou a atuar como embaixador da marca e hoje, além de outras coisas que ele faz, ele tem uma fábrica de escapamentos, os escapes Balboni. Infelizmente a gente não tem muitas unidades de Lamborghini com escape da Balboni no Brasil. Mas fala sério, cara, é ou não é espetacular essa versão especial do carro? Conheciam? Como eu falei, uma de 250 no mundo, 7 no Brasil e duas nessa configuração. Duas no laranja, que pra mim é uma das melhores. Essa e a azul. Cheio de carro especial hoje aqui na Nord, né? M3 com apenas duas unidades no país, Galhardo com apenas 7. Esse carro aqui que também é raríssimo no Brasil e 911 com câmbio Z, tô manual. Coisa linda, cara. Coisa linda. Valeu demais. Mais essa visita aqui à Nova Sportwagen. Isso aí, galera. Visto mais uma vez esse estoque incrível da Nova Sportwagen, diz pra mim. Um carro deixou rumo pra colocar na garagem qual e porquê. E me responde se vocês conheciam essa versão especial da M3 e essa versão especial da Galhardo. E se gostou desse vídeo, já sabe. Deixa o like, se inscreve no canal, compartilha com a galera como se não vai ser amanhã. E deixe comentários bacanas aqui embaixo. E até a próxima.